Olá, sejam bem-vindos. Juliette saiu ontem com os amigos para comemorar a estreia da música Quase Não Namoro. Fit com Marina Sena. A moça que estava com o chuteu de top e o short, conheceu um pouco da Miami e falou Hoje Juliampi, hoje vem. Brincou, hoje ela vem, né? Falou o amigo, ela que estava em um restaurante com a Alison Camila e que dançou até o chão. Depois a cantora que foi a boate e dançou e cantou a sua mais nova música e deu show ao estilo Anitta e que foi aplaudida de pé pela sua performance. E quando chegaram em casa, foi a vez da folia de Alison com a Camila. E a Ju cantando. Então é isso, deixa aqui o seu comentário, deixa o seu like, se inscreva também no canal e ativa o sino. Um grande abraço e bora conferir o vídeo. É hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Vem aí, quase não namoro, minha gente. E aí, primeiro, vocês gostaram? Vocês gostaram? Da capa babado? Agora, mas tá, essa é a música, vocês estão preparados, vocês estão preparados. Já acordei aqui, já tomei banho, já lavei o cabelo, agora eu tô secando, ansiosa. Ai, amou, mas sai o clipe, vocês enlouquecem. A palavra é para um lado o que a palavra gosta. E agora a minha esposa me volte a qualquer lugar do mundo. Pronto, já resolvi uma coisa no telefone. Agora, um pouquinho, rostinha. Essa bota é muito linda, né, gente? Só não cabe muito aqui. Os dedos. Vamos passear até perna. Só queria avisar que Juliampi hoje vem. Só queria avisar que Juliampi hoje vem. Juliampi hoje está inspirada nesse lugar. Hoje ela vem, né? Já que vem. Depois de amor próprio, o coração da gata. Vai, Camilão. Não sou imune ao sentimento. Tô tomando ele já faz tempo. Tchau. 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 Minha gente, falta pouco, falta muito pouco. Muito pouco. Tchau. Tchau. Não, não, não. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL